Fala jovenzinhos, tudo bem? A dica agora é uma dica bem curtinha, assim, não tem nada demais, é uma dica bem, 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 bem simples, mas é para você que quer realmente aprender a usar o Emacs e está em dúvida de como funciona, ou você leu o tutorial e achou que era muito difícil, ou você não consegue lembrar as combinações das teclas, então a gente vai usar um pacotinho chamado Witch Key, que é um pacotinho, eu separei ele aqui, para a gente dar uma olhada nele, Emacs Witch Key, então ele fala aqui, né, que é um minor mode para o Emacs, que vai te dar autocomplete, então ele vai falar aqui, ele vai subir um pop-up para você, quando você apertar, digitar alguma coisa e você não souber a terminação do comando, então é muito interessante, porque às vezes a gente vem daqui, para salvar é Ctrl-X, Ctrl-S, aí eu preciso, Ctrl-X, aí eu não lembro qual que é o Ctrl que salva, e aí eu fico aqui bugado, e aí tenho que ler, tenho que pegar lá e voltar na documentação, ou voltar no tutorial para ver como que isso funciona. é um pacotinho bem simplório, né, é using package, a gente vai chamar Witch, Witch Key, é um comandinho bem simples, que vai servir e vai adiantar bastante coisa, então ensure, ensure t, para garantir que o pacote vai abrir, e aí a gente vai ver uma coisa que a gente não viu até agora, então por isso eu separei um pacote bem pequenininho para a gente fazer isso, que é o configure, config. E agora a gente pode configurar esse pacote e falar, ó, quando esse pacote for startado, na configuração dele você faz tal coisa, então a gente vai falar para ele chamar uma função aqui, que é o Witch Key Mode, e aí a gente vai chamar o modo Witch Key. Vamos executar? Ctrl-X, Ctrl-E, agora ele vai baixar o pacote, vamos esperar, tal, 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 acho que ele já está funcionando para usar, vou dar um Ctrl-X, Ctrl-F para salvar, embora não... agora vou dar um Ctrl-X. E olha que massa, agora ele expandiu para mim todas as coisas que eu poderia usar, né, então eu tenho macro, eu tenho um monte de outras coisas que Ctrl-X abre macro, Ctrl-X fecha macro, então tem um monte de coisinhas legais aqui, então Ctrl-X, Ctrl-X ele vai fazer isso, né, então por exemplo, tem um comando aqui que é Ctrl-X 8, aí ele vai mostrar para a gente, ó, como é que faz o prefixo, qualquer coisa, bota um chapéuzinho, então vamos botar um chapéuzinho aqui. E aí ele deu ali, ó, o chapéuzinho 1, 2, 3, para digitar, isso é no Unicode, né, eu vou dar um U e ele me deu o U com acento. Olha que interessante, então é uma dica bem, 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 bem rápida, mas ela funciona muito bem, então por exemplo, quando eu entro no modo de edição de janelas, lá, então Ctrl-X 2, ele vai duplicar a janela aqui, então Ctrl-X, ó, muda para cá, mas eu precisaria ver Ctrl-X 3, aí ele colou aqui, aí você vai falar, bom, eu não estou vendo os atalhos aqui, então é porque a gente está com a fonte muito grande, então deixa eu fechar essas coisas aqui e vou diminuir o tamanho da fonte aqui, vou colocar uma fonte bem menorzinha para a gente olhar, 100 que é o tamanho normal da fonte, então eu vou fechar o Emacs para ele abrir inteiro nessa configuração e vou abrir ele aqui. Agora está bem pequenininho, né, então eu vou dar um Ctrl-X e agora a gente vai ver que tem bastante atalho, né, porque é o tamanho que você vai usar na sua máquina normalmente, né. Então, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem muita coisa aqui e a gente consegue ver o que cada comando faz, isso é muito massa, porque Ctrl-X, 8, aí ele abriu aqui, ó, prefix, command, definition is a key map associating, keystrokes with commands, para falar, então 0, deleta a janela, 1, deleta a outra janela, explica a janela, explica a janela, então você consegue ver o que cada comandinho faz e isso é muito massa, então se você quiser aprender, ficar fera no Emacs, esse pacotinho, que é um pacotinho estupidamente simples, ele pode te ajudar bastante a resolver os problemas, então, para você fixar coisas sem ter que ficar olhando demais, né, então, é o which key, então, ele é bem simples, é só colocar o config aqui, né, que a gente viu, então a gente clica para configurar ele e entra no modo dele. Se vocês quiserem voltar lá na home do pacote, ele vai dar mais algumas instruções aqui de setups iniciais, de coisas, então você pode abrir ele num side window button, tipo, para abrir em outro lugar, então pode abrir do lado, do lado, do lado eu acho bem massa também, para funcionar aqui, então, setup, size e tal, 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 então a gente pode configurar ele aonde a gente quiser, então pode ser embaixo, pode ser do lado, a gente pode setar ele em vários lugares, então dá para setar ele como mini buffer, ou seja, dá para ir para lá e navegar, então a gente pode configurar o delay dele aqui, algumas coisas, então tem bastante configuração legal que dá para fazer, então aqui, ó, ele vai falar como é que faz para subir num window, num mini buffer, num frame, ter uma configuração cabeluda, que custam, mas é bem interessante o uso desse plugin, se você quiser aprender mesmo a usar ele, né, então dá para fazer bastante coisa bem divertida aqui com ele, né, vamos tentar colocar ele aqui do lado para ver se fica melhor de usar, então, aqui a gente vai ter que usar uma outra coisinha aqui no config, né, que é o, quando a gente precisa mandar mais de um comando, a gente manda o progn, e a gente vai dar o progn, opa, eu colei com o comando normal aqui, aqui, triste, eu estou usando os comandos do editor normal aqui, então, Y, é porque eu dei CTRL C para copiar, achei que ia funcionar aqui, e aqui, então, vamos ver se ele vai abrir do lado aqui agora, CTRL X, E, CTRL X, abriu já aqui do lado, olha que massa, então, a gente tem um meluzão aqui, muito massa, com um monte de coisa, CTRL X, e a gente consegue navegar e olhar o que cada coisa faz aqui, então, a gente aprendeu mais uma coisa que eu achei que a gente não ia ver, que é o progn, que vai executar dois comandos um seguido do outro, pô, olha que massa, então, é um plugin bem legal se você estiver querendo aprender a usar o Emacs, então, aqui a gente consegue ver todas as coisas, então, por exemplo, se eu der um CTRL X, 8, ele vai abrir os prefixos aqui para mim, mais um monte de coisa, é muito massa, então, é um comando muito legal, bem simples, a instalação e a configuração bem simples, mas se você quiser aprender mais sobre Emacs, aqui no WitKey você pode aprender sem parar, né, constante, toda vez que você der um comando, você precisa ver o que ele faz, então, você consegue ir vendo todas as coisas, né, então, se eu der um CH, eu consigo ir para o Help aqui, e ele consegue ir para o Next Page se eu voltar aqui, então, olha que legal, ainda tem mais uma página de coisas aqui, então, é bem, bem, bem divertido esse plugin, eu acho ele demais, se vocês quiserem testar depois, eu acho que vale muito a pena, né, e ele tem várias opções legais também, dá para entrar lá no Git deles e tentar ver o que dá para aprender com ele lá, por algum motivo ele não funcionou, vamos ver o que rola, ah, esqueci um parênteses aqui, ah, sempre esqueço, agora vai ficar top, tá aqui de um tamanho grandão, pô, super divertido, recomendo bastante o uso dele, dá para aprender muita coisa com isso aqui, CTRL H e você consegue ir navegando nas páginas, olha que legal, 1, 2, 3, ele vai te dar várias coisas aqui, então, CTRL X você abriu o comando que você queria, CTRL H você entrou no Help, e aí você consegue ir da página 1 até a página 9, você pode ir P para ir N e P, né, N para o próximo, e aí você consegue ver mais um monte de macros que tem aqui, N de novo, você vai indo, e aí você consegue dar P e assim você consegue navegar bastante, então, tem bastante coisa legal para aprender com esse plugin, então, espero que vocês se divirtam, assim como eu me diverti quando eu conheci isso aqui, então, é uma dica bem rápida, é uma dica bem simples, mas espero que vocês se divirtam com isso, então, é isso, massa, até o próximo vídeo.